Vídeo aula de Canva, mostrando como você colocar uma marca d'água dentro do editor de vídeo do Canva. É muito fácil, eu vou ensinar aqui pra você e você vai fazer em menos de um minuto. Vambora? Eu vou fechar aqui, vamos começar do zero? Quando você estiver aqui na parte de entrada do Canva, nessa parte principal, você vai criar um design e vai criar um vídeo. Um vídeo 1920x1080, é o que eu quero. E agora eu vou arrastar o vídeo pra cá. Veja que eu tenho a tela pra que eu possa adicionar o vídeo, eu vou procurar o vídeo aqui dentro da pasta. Eu vou pegar um vídeo aqui qualquer, pode ser esse vídeo aqui mesmo, que eu estava utilizando no modelo. Eu vou arrastar aqui pra dentro do Canva e vou jogar ele aqui, ó. Beleza. Agora ele foi carregado aqui pra tela de vídeo. Eu vou posicionar, eu vou clicar em cima dele com o botão direito e definir como plano de fundo. E agora eu quero adicionar a marca d'água. Pra isso eu vou fazer uploads de arquivo. Eu vou aqui, ó, fazer upload de arquivos. Vamos clicar. E eu vou pegar aqui um logotipo em PNG. PNG é o fundo recortado e transparente, pra poder aparecer somente o logotipo. Aí eu vou clicar, vou abrir. Pronto, ele veio pra cá, ó. E aí eu já vou pegar ele, ó. Clico, seguro e arrasto pra dentro do vídeo. Agora basta eu posicionar e ajustar o tamanho. Pra poder posicionar, eu clico aqui no meio dele e arrasto. Eu quero colocar aqui no cantinho. Pra poder redimensionar, eu passo o mouse aqui nas bordas e diminuo de tamanho. Aí, eu vou deixar assim. Agora eu quero colocar uma transparência pra poder parecer uma marca d'água. Eu venho nessa opçãozinha aqui, ó. Deixo a imagem selecionada. Venho aqui no topo, aqui, ó, em transparência. Clico e simples. Vou reduzir a transparência. E pronto. Eu já tenho um vídeo com marca d'água aqui dentro do Canva. Vamos abrir aqui pra você ver, ó. Aí está o nosso vídeo com marca d'água. Obrigado. Até o próximo vídeo. Na descrição, mais vídeos de Canva pra você. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal.